A Guarda Municipal e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo, a CDTUR, realizaram na tarde de ontem uma operação para coibir o comércio de produtos piratas no centro de Novo Hamburgo. Na ação foram detidos 11 senegaleses, 1 argentino e 3 brasileiros por comércio irregular. Além disso, foram apreendidos mais de 100 relógios, cerca de 500 capas de celulares, mais de 100 pulseiras e anéis que estavam com os ambulantes. Os presos foram encaminhados à sede da Guarda Municipal da cidade, onde foram feitos os registros legais da apreensão. A operação foi desencadeada por nossa estação de populares, de comerciantes da área central, tanto na Pedroada Nos Filhos, como no Calçadão, na Praça do Imigrante e no Shopping de Novo Hamburgo, na Praça Pundo de Leste, onde estavam nas calçadas desses comércios de uma forma irregular. O centro da cidade é onde se concentra a maior parte dos vendedores ambulantes e onde, diariamente, três profissionais da CDTUR fazem a fiscalização contra a venda de produtos contrabandeados. Já a administração do município ressalta que esse tipo de fiscalização é contínua. A secretaria conhece alguns pontos comuns que os ambulantes atuam. Mas a primeira abordagem é com o intuito de orientação. O Novo Hamburgo sempre orienta as pessoas para que eles não exponham os seus produtos nas calçadas de Novo Hamburgo. A primeira abordagem que a prefeitura faz é de orientação. Nós orientamos as pessoas. Nós não recolhemos na primeira vez os seus produtos. Nós sempre orientamos que não é permitido. A ação foi desencadeada após denúncia de comerciantes do centro de Novo Hamburgo. A população que passa diariamente pelo local acredita que devem existir mais ações como essas. Nós vivemos num sistema e eu acredito que precisa haver uma fiscalização do governo e realmente um combate nesse sentido. Mas não adianta combater, arrecadar impostos e investir mal os impostos arrecadados. Eu acho legal justamente porque eu também trabalho com música. Eu acho que não valoriza o nosso trabalho. Tá trabalhando, tá pra ganhar teu sustento às vezes e os caras pirateiam. Eu acho que é ilegal porque os comerciantes pagam impostos, né? Pagam alvará, pagam aluguel. Então, é complicado, né?